Música Primeira vez, a expectativa está bem positiva, estamos focados, vamos ganhar esse caneco aí. Sim, é um grande prazer estar participando em 2017, fomos campeões em 2016, a ERIG2, e assim, a gente espera o mesmo feito de 2016, ser campeão de novo, e assim, é um prazer estar no lugar, natureza, e assim, é tudo de bom, né? Música É bastante interessante a gente interagir junto com os meninos aí, que gostam, são apaixonados pelo futebol, e é o mínimo que a gente pode fazer, né? De retribuir isso aí, o carinho deles, né? E de fazer a foto. Isso aí, acho que a todos aí, parabéns pela organização, está perfeita até agora, a gente espera de terminar melhor ainda. Tem muitos jovens aqui, muitos garotos, né? No meio da gente já tem uma certa idade, então, eu vou bater, mas o povo só vai bater não, então, parabéns mais uma vez a vocês, e outras vezes virão. Música Dentro da equipe esse ano, para nós o Sindicato dos Químicos é uma satisfação imensa receber esses trabalhadores aqui da Show de Chão de Fábrica, né? É o nono campeonato, que a gente começou em 2008, e em 2008 começou com 10 equipes, foram aumentando a cada ano. A ideia é que cada ano que passa, aumenta mais os times ainda. Qual que é a ideia nossa do Sindicato dos Químicos, ele ficado? É colocar os trabalhadores junto com a família, eles fazerem um lazer aqui no clube, porque não só de trabalho, a gente vive com o lazer também. Música Nosso objetivo é mais esse, é se unificar, conhecer mais pessoas e se divertir com tudo. Acaba sempre um mexendo com o outro, né? Exatamente, sempre tem aquela brincadeirinha dos amigos, né? Que é legal, é gostoso. Isso, é esporte, lazer e tudo mais aí. E junto a rapaziada, né? Para tirar uma resenha e curtir o futebol, o momento, final de semana. Música 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 Música